Bate! 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 Não vai bater? O dividir é coga, pô! E aí? Brasil! Brasil? Brasil! Marroco! Marroco! Hakimi! Oh! Oh! Marroco! I love you, Marroco! I love you, Marroco! I love you, Brasil! No meu coração! Mostra a foto dele que você tem! Oh! Hakimi, conhece Hakimi? Mostra a foto com o Hakimi! I love you, Hakimi! Si, si! Good boy! Ai! Ah! Ele pôs a ver que eu entusar! Oh! Meu amigo, Hakimi! Meu amigo! Ah, oi? Si! Neymar, brother! Oh! Neymar, brother! Brother, Neymar! Si! Si! Neymar, Rausi! Rausi, Neymar! Ah, oi? Si! Oh! Bucu, Bucu! Bucu, Bucu, Bucu! Bucu, Bucu! Bucu, Bucu! Falei, Bucu! Falei que você é milionário, Bucu! Tem um bolo aqui? Ah! Tem um bolo aqui? Tem um bom bolo aqui? Na Paris? Um pouco, mas... No Brasil! Meu amigo! Não, não é assim ou não, é para mim. É para mim, cara. Ele tomou uma fumada, viu? Não, porque alguém disse que Malanjo estava chegando, não foi, Marco? Foi você que disse que estava chegando? Não. Meu amigo, bom dia de hoje. Obrigado, obrigado. E viva Neymar, sim. Sim, bom dia. Tchau, tchau. Como é que se fala a Deus? Adiós! Au revoir. Au revoir! Au revoir! Au revoir no Brasil! Como é que se fala a Deus? Revoar, cara!